Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Aleluia! Que bom encontrar você novamente. Louvado seja Deus, porque temos a oportunidade de rezar, de partilhar. Estou feliz e agradeço as expressões de carinho, de oração que eu recebi ontem, no meu aniversário de ordenação sacerdotal. 19 anos de missa. E eu quero dedicar estes últimos programas do mês de agosto, mês da vontade de Deus, para falar sobre a vocação coração fiel. Acho importante falar sobre isso, uma vez que você, que ouve este programa, é alvo da misericórdia do coração de Jesus, que chega até você por meio do carisma coração fiel, o sistema coração fiel de comunicação, por meio do Padre Delton, que é um padre coração fiel. Bom, eu quero ter o coração fiel. Jesus é o coração fiel. E a comunidade chega até você por meio deste programa. Vamos refletir hoje, neste 27 de agosto, quinta-feira, sobre a vontade de Deus no carisma coração fiel. Hoje, recordamos, na liturgia da igreja, Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, uma mulher extraordinária que soube viver radicalmente a sua vocação. É por isso que eu quero dedicar, a partir de hoje, até o final do mês de agosto, falar sobre o chamado de Deus na nossa vida. Olhando o exemplo de Santa Mônica, percebemos como ela foi radical na sua missão. Tinha um marido complicado. E quando nasce o seu filho, Agostinho, vê o filho seguir os mesmos vícios, as mesmas desgraças, o caminho errado que o pai vivia. Porém, Mônica não arredou o pé da sua vocação. Mônica continuou rezando e rezou durante longos 32 anos pela conversão de seu filho. E alcançou do Senhor a graça. Por que Mônica alcançou do Senhor a graça? Porque ela foi fiel à sua vocação. Hoje, o Evangelho diz assim, Fiquei atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Mateus 24, versículo 42 Este convite de Jesus, esta exortação do Senhor Jesus, é muito oportuna para nós que estamos para concluir o mês vocacional, o mês da vontade de Deus. Ficar atentos. Não sabemos o dia que o Senhor virá. Muitas vezes eu me perguntei, se hoje fosse o meu último dia de vida, será que eu fui capaz de fazer tudo aquilo que Deus pensou para mim? Eu quero fazer essa pergunta a você também. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você poderia dizer que cumpriu, realizou tudo o que Deus quis para a tua vida? Movido por perguntas deste calibre, Deus foi guiando o meu coração nos primeiros anos de padre para fazer o acompanhamento das atividades próprias do sacerdote. Eu dava aula em Uruaçu, no seminário diocesano, e a partir de 10 de março de 2002 fui enviado como vigário na paróquia Sagrado Coração de Jesus em Goianésia. Ouvindo o apelo do Senhor e preocupado com essa pergunta que eu fiz agora, comecei a evangelizar de modo particular os jovens. Não sabia como agir porque, além de eu ser um padre jovem, ainda muito inexperiente, Goianésia era uma cidade que trazia uma particularidade. Muitos jovens e pouca atividade para os mesmos, pouca presença na missa. Tentei fazer com que eles participassem. Criamos a Missa Jovem, com a cruz da Missa Jovem. Inventava muitas coisas para mobilizar a juventude em favor do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, não obtive muitos frutos. Um dia eu brinquei comigo mesmo. Se você quer que uma coisa seja bem feita, faça você mesmo. Me recordo que era uma sexta-feira à noite, quando, depois de várias tentativas, me disseram que os jovens não se reuniam. Então eu perguntei aos que estavam perto de mim, o que você vai fazer amanhã, 5 horas da manhã? Amanhã, sábado? Eles responderam, vamos dormir. Eu disse, vem aqui na igreja para a gente tomar um café juntos. Joguei isso assim, foi quase a queima-roupa. No outro dia de manhã, lá estavam na porta da igreja alguns jovens, e depois de pouquíssimo tempo chegaram a 30 jovens. Reunidos comigo todo sábado, 5 da manhã, iniciávamos adorando o Santíssimo Sacramento, depois fazendo um momento de partilha, a missa paroquial, e, finalmente, o café que eu havia prometido. Foi assim que começou toda a experiência que se tornaria, como se tornou hoje, a obra Coração Fiel. Estou contando isso para você para testemunhar como acontece a vontade de Deus na nossa vida. Deus espera que nós tenhamos abertura. Deus espera que sejamos sensíveis à voz do Senhor que fala ao nosso coração. Isso que aconteceu comigo desabrochou a vocação Coração Fiel, que é o que eu quero refletir com você até o final deste mês de agosto, porque talvez você seja chamado para esta vocação. Quando surgiu a comunidade Coração Fiel, o Senhor Jesus me disse que Ele mesmo traria aqueles que pertenceriam a esta comunidade. O que acontece é que é preciso despertar no coração o sentido da pertença. O carisma Coração Fiel, a vocação Coração Fiel, acolhe solteiros, casados, padres, celibatários, viúvos, desquitados. Há lugar para todos. Vou explicar isso durante os próximos programas, mas principalmente recorrendo à intercessão de um grande santo, São João Paulo II. Vamos durante estes dias fazer esta oração implorando deste grande santo da igreja, seu socorro. Ele também discerniu a sua vocação de maneira heroica. Ele viveu o seu chamado de maneira exemplar. Tive a graça, o privilégio de conhecê-lo, de conversar com ele, de celebrar missa com ele. É por isso que quando a comunidade nasceu, mais que depressa, escolhi São João Paulo II como inspirador principal. E quando finalmente a Santa Igreja declarou João Paulo II santo, mais que depressa, nossa comunidade vibrou, porque trazemos na gênese da nossa vocação a inspiração à oração e intercessão de São João Paulo II. Convido você a rezar comigo esta oração até o final deste mês implorando a intercessão dele para que, como Santa Mônica, nós sejamos capazes de viver bem nossa vocação e assumir a nossa missão. Rezemos. Ó São João Paulo, da janela do céu, dá-nos a tua bênção. Abençoa a igreja que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e todos a Jesus. Abençoa os jovens que também foram tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra. Abençoa as famílias. Abençoa cada família. Tu percebeste a ação de Satanás contra esta preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acendeu sobre a terra. São João Paulo II, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família. Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opuseste à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor. roga por nós para que sejamos incansáveis semeadores da paz. Ó São João Paulo II, da janela do céu onde tivemos junto a Maria, paz descer sobre todos nós a bênção de Deus. E roga para que aqueles que nasceram para o carisma coração fiel descubram este chamado e vivam com intensidade a sua missão. Que assim seja, que assim se realize, que assim se cumpra na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração